Olá! Quem pratica esporte conhece as sensações e os benefícios que isso traz. Faz bem para a saúde do corpo e da mente. Os mais de 200 para-atletas do Instituto Inclusão pelo Esporte têm oportunidade de experimentar isso. Vamos conhecer como funciona no programa.org de hoje. A história de hoje começa com o Paulo. Ele é praticante de triatlon, fez diversas provas pelo país e cinco. Cinco Ironman na capital de 2009 a 2013. Mas o nosso homem de ferro quis ir além. E surgiu a ideia de transmitir para deficientes as mesmas sensações que o esporte lhe fez sentir. Como eu fazia o Ironman, fazia esporte, triatlon, eu achei que as pessoas também gostariam das pessoas deficientes. Porque eu via eles sempre excluídos do processo. E aí eu comecei a fazer parte. Pensei, vamos fazer um instituto que eu consiga levar esses para-atletas, essas pessoas deficientes, para a corrida. O objetivo de trabalhar para viabilizar ações de inclusão e socialização pela prática do esporte só se consolidou nestes seis anos de instituto. O foco é corrida de rua, mas tem muito mais. Os treinos acontecem toda semana. Acompanhamos este na Lagoa da Conceição, em Florianópolis. Jonatas é um dos mais empolgados. Começou no instituto em 2017 e teve avanços significativos no comportamento e na socialização. A mãe Ana Paula corre junto e descobriu inúmeras vantagens de participar. Quando eu vi, eu estava correndo junto, sabe? Do lado. Mas aí eu cansava e dava umas caminhadas e o Jonatas se foi. Quando ele voltou, eu falei, e daí filho, tu gostou? Gostei. Quando que vai ter a próxima? Já querendo saber quando que ia ser a próxima vez. Além de eu ter orgulho dele, eu comecei também a fazer uma atividade física que eu nunca fiz nada. A minha vida era aquela rotina, trabalhar, cuidar dele, levar ele nos atendimentos dele, fisioterapia, aula. E eu não fazia nada por mim. E o Jonatas vai correr. E eu e as outras mães, nós vamos correr. A integração é total. Ana conta que no Instituto também recebeu força e acolhimento por parte de outras mães. Enquanto a gente está correndo, a gente já está trocando as nossas ideias e o que está acontecendo com a nossa vida também. Temos o apoio emocional das outras mães, a amizade e a gente faz alguma coisa por nós também. Eu vejo o pessoal lá e é uma alegria para mim. E tudo começou em 2016. O Paulo vai contar para a gente como é que foi a primeira prova, vamos dizer assim. A primeira prova eu quis fazer a inscrição, eles não quiseram deixar nós fazer a inscrição porque eles eram deficientes. Então eu fiz as camisetas, botei meus números neles e disse para todos os guias, olha, quando der a largada nós nos enfiamos no meio e vamos correr. E isso aconteceu. E o que começou a acontecer? Que a sociedade começou a aplaudir eles e eles começaram a correr mais e a gostar. E aí a organização veio querer tirar foto conosco, fez para nós tirar a medalha. E para mim tanto faz, desde que eles tenham a oportunidade. E dali outros pais viram aquilo e começaram a entrar em contato comigo para trazer seus filhos. E eu disse, vamos embora. Na segunda corrida já tinham 30 participantes. Eu tive que correr atrás de guia, treinar os guias para serem guias deles. Na quarta corrida já tinham 70. E aí eu tive que treinar guia atrás de guia. Então eu comecei a trabalhar 24 horas por dia quase para poder montar essa estrutura para eles. A história do Instituto já começou com essa barreira, com uma negativa de vocês participarem de uma prova. E você meio que enfrentou e vamos embora. Vamos embora. Eu acho assim, a gente não tem, tem mil formas de a gente fazer as coisas, né? Só tendo vontade. Inicialmente comecei a correr com as cadeiras de alguns deficientes. Aí eu vi que eles viviam nessa cadeira. Eu disse, vamos começar a fazer uma vaquinha para comprar triciclo. E aí eu fui atrás. Antes era na força, no braço. E aí eu comecei, comprei quatro triciclos. Hoje nós estamos, e botei em comodato com eles, para eles já verem de casa com o triciclo. Aí eu coloquei, hoje nós estamos com 20 triciclos. E veio nesse crescendo. E eles, cada vez mais, tendo espaço e tendo a oportunidade de se posicionar na vida. Porque a sociedade tem duas coisas de forma. Ou tu põe para eles, ou tem na sociedade. É melhor eles verem. E a sociedade começar a entender e aceitar eles. E assim, Paulo, vai se ganhando representatividade. Eu acho que esse é o grande objetivo do Instituto, né? É dar vez, é dar voz para essas pessoas. Dar voz para eles, dar espaço para eles. Eles gostarem de quem eles são. Porque eles são iguais a nós. Tem um pai e tem uma mãe, nasceram desse meio. Não existe outra forma. Todo mundo é igual. E esse espaço para eles, esse espaço de vontade de viver, isso ficou muito melhor. Hoje eles se posicionam, eles não têm vergonha deles. Muitos pais escondem eles. Hoje tem cadeirantes que eram escondidos da sociedade. Hoje eles participam e estão lá curtindo. Eu botei eles de diretor do Instituto. E eles gostam disso. Isso é muito legal. Isso é muito interessante. A coisa que mais me move é isso. Você falou sobre os guias. Como é que foi esse processo de chamar os corredores para essa batalha, assim, né? Para treiná-los, como é que foi esse processo? É que, na verdade, assim, eu utilizei muito o meu nome. Como eu era muito conhecido por fazer aeroman, tinha vários conhecidos. Muitos me perguntaram. Ô, Escobar, como é que tu ajuda para isso? E eu quero. Aí eu comecei a treinar os atletas, né? Conhecidos meus, para como guiar, ter essa vivência. Mandei eles fecharem os olhos e acreditarem em mim. E eu guiar eles. Aí eu fechava os olhos e eles me guiavam. Eu sentava numa cadeira e eles me guiavam. E vice-versa. E assim eu fui treinando eles, por vivência. Mas assim, tinha que ser com o avião andando. E aí, à noite, eu tinha que fazer o site, fazer o WhatsApp, fazer o Facebook. E assim eu fui fazendo e fui. Quando dá tempo, eu faço. O Instituto recebe pessoas com vários tipos de deficiências. Oliver é autista e mostra com orgulho as medalhas conquistadas até aqui. Significa a emoção de cada um, ver como é o esforço que cada dia eu estou tendo, com as medalhas, a quarta medalha que eu tenho, desde o ano passado. A corrida trouxe disposição e ajudou na autoestima dele. Começou com esporte, mas desenvolveu para uma grande família. Sim, é o divisor de águas que a gente fala, assim, do próprio Jonatas. Que ele era uma pessoa introspectiva. Aí, quando eu mandei, simplesmente pedi para a mãe dele levar ele, que ia ter um guia para a condução, ia dar atenção a ele. Quando ela chegou, eu peguei ele, olhei ele e saí correndo com ele. A ideia é essa. Na segunda vez, ele disse, eu quero estar lá correndo. Porque a autoestima dele se transformou em tudo. Ele começou a sorrir, começou a se sentir, começou a conversar com outros iguais. E todos nós somos iguais a eles. E ele começou a ver que eu também sou igual. Eu também participo. Todo mundo participa do processo, a mãe, o pai. Porque, na verdade, quem é deficiente, tem uma pessoa deficiente na família. Se a família é com quatro, quatro pessoas são deficientes, estão ali envolvendo com a família. Então, tem que trazer o deficiente e a família. É o caso do depoimento da mãe do Jonatas, que ela virou uma atleta junto. Exato. E o Jonatas adora ver que a mãe dele está participando. A vida do Jonatas é as corridas. Ele já chega em casa perguntando quando é que vai ser a próxima. O quarto dele é só medalha. É um quadro de medalha que já tem umas 70 medalhas. Troféu, ele tem vários troféus já. Já foi homenageado também pela cidade de Florianópolis, o atleta do ano de 2019. Ele foi homenageado. Então, assim, ó. É um orgulho tão grande pra mim, que sou mãe, de um menino cadeirante, que lá no Rio Grande do Sul, ninguém dava nada. Não digo uma vida medíocre, mas é uma vida diferente, que tem essa adrenalina dele ser incluído num todo pela sociedade. Ele tem os amigos dele. É uma alegria tão grande, uma euforia quando todos se encontram na corrida. É aquele calor humano, é um amor que todos têm um pelo outro, que quando um está mais tristinho, a gente já pergunta o que está acontecendo e acolhe. Então, ali é uma família. É uma família IP, como a gente fala, né? Eles estão interessados nisso. Agora, conta um pouquinho como é que funciona a questão de recursos, incentivos. É uma busca constante, né? É uma busca constante, né? É que, na verdade, antes, eu tenho toda a parte legal perfeita, fiz registro, estatuto. Eu tenho que pagar contador, eu tenho que pagar o cartório de nota. Tudo tem que se pagar. Tem um custo fixo sempre, né? Na arrancada fui eu que fui bancando. Depois eu consegui... Eu tive o problema pra dar continuidade. Uma coisa é eu ter vontade, né? A vontade não para nunca. Mas, na verdade, assim, eu... Um dia, eu tenho um para-atleta, né? Que é um síndrome de Down, que eu treino ele. E a mãe dele é dona de uma empresa gigante. Aí eu pedi pra todo mundo, pra minha esposa e pra outros. Olha, vocês me deem uma semana pra me preparar, pra me falar com um possível patrocinador. Paulo, você falou da pandemia, né? Inclusive, você estava me contando que, durante a pandemia, aumentou o número de para-atletas. Como é que aconteceu isso? Eu não sei. É uma coisa meio estranha, né? Todo mundo diminui. Aí eu pensei, só. Agora, com falta de corrida, o pessoal vai sair, né? Aí começou... Nós estávamos com 117, 117 por aí. E aí, o pessoal começou... A pandemia começou... Eu comecei a fazer uma ligação, né? Tipo, gincana, na terça e na quinta, duas por semana. Com todos eles, eles mais falam do que eu falo, né? E aí, começamos a falar com eles, pra estar eles em rede. E aí, começou a aumentar o número de para-atletas. Hoje, tem 217 para-atletas. Eu estou pensando agora, já comecei a fazer treinamento de guias, porque eu vou ter que... Se um dia eles inventam de todo mundo junto, eu vou ter que... Tem isso. É. A média tem sido agora de 50 para-atletas nas corridas. Ah, graças a Deus. Se um dia for 217, eu já estou treinando vários atletas pra eles serem guias. Tem gente me procurando pra ser guia. Então, vamos ver se a gente consegue ajudar nesse sentido. Vamos deixar o contato, tanto pra quem quer ser guia, quanto pra quem quer saber mais, quer participar, quer ser um para-atleta aí do Instituto IP. Quais os canais de comunicação? O canal de comunicação é o Facebook, é o Instituto Inclusão pelo Esporte, que eu tirei o meu nome, antes estava no meio. e também o Instituto Inclusão pelo Esporte, IP, que tem no Instagram. E o meu telefone celular, que é o contato pra tudo. É 4899-183-1139. Eu ponho todo mundo. Queremos que as pessoas venham correr e se dispõem a fazer exercício. Hoje vimos que uma ideia inicial, através de dedicação e persistência, ganhou força e engajamento. Hoje o Instituto se transformou em local de acolhimento, de superação e incentivo. É uma família cheia de vez e de voz, de fôlego para tantas corridas e um exercício na prática de representatividade. O Instituto faz um papel muito importante, não só para a minha família, como para outras famílias que têm filhos especiais. Ele adora correr. Quando tem corrida, ele vai lá correr. Adora ganhar medalha, porque tem que ganhar uma medalha. Então, só me fez feliz. De alegria e ver o sorriso que estamos podendo proporcionar a eles e essas famílias em cada encontro, em cada treino, na chegada, na largada. É muito gratificante e não tem preço. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto